Oração da Noite, Paz Interior e Serenidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste momento de quietude, venho a Ti em busca de paz e serenidade. Senhor Deus, agradeço por tudo que me destes ao longo deste dia e por me guiar em cada passo que dei. Agora, ao encerrar as atividades, entrego a Ti todas as preocupações, os medos e as ansiedades que ainda habitam em meu coração. Pai querido, muitas vezes me sinto sobrecarregado pelas pressões da vida, mas sei que em Ti posso encontrar refúgio. Peço que a Tua paz, que cede todo entendimento, inunde minha mente e meu coração nesta noite. Ajuda-me a liberar todas as tensões e a descansar plenamente em Tua presença. Concede-me, Senhor, a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para transformar o que está ao meu alcance e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que eu possa repousar sabendo que Tu cuidas de mim e de todas as minhas necessidades. Nesta noite, quero entregar a Ti todos os pensamentos inquietos e as preocupações que me perturbam. Que eu possa sentir Tua mão amorosa me guiar, afastando todo medo e dúvida. Dá-me um espírito calmo e confiante, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, que esta noite seja um profundo descanso. Que meu corpo e a minha mente sejam restaurados pela Tua graça. Que ao acordar, eu me sinta renovado, cheio de paz e serenidade. Pronto para enfrentar um novo dia, com a certeza de que Tu estás ao meu lado. Por favor, estende esta mesma paz a todos os meus entes queridos, amigos e a todos aqueles que estão passando por momentos de tribulação. Que todos possam sentir a Tua presença e encontrar em Ti o alívio para as suas almas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.